A gente está apostando muito na base, né? Então a gente fez um realenhamento. O Enio nunca tinha disputado uma Olimpíada, nunca tinha disputado o Campeonato Mundial, o Taralho também não, mas ele está com a gente há muito tempo na base. Ele já conhece todo o nosso trabalho, ele conhece todas as jogadoras que já passaram por ele. E a gente achou que antecipando esse ciclo olímpico, a gente poderia ter um ganho em 2016. Eu conheço o Taralho, eu sei a capacidade dele, eu não conheci o Enio direito. E a gente resolveu apostar no Taralho. Ele já sabe como é a linha nossa de trabalho, sabe como é a metodologia nossa. Ele foi muito bem na Sub-19. E é óbvio que ele não tem experiência nenhuma, mas uma hora ele vai chegar nessa experiência. E qual é a obrigação nossa? Se apostar no que nós temos aqui, nós estamos apostando muito na nossa base e nada melhor do que dar uma oportunidade para ele. Quando ele chegar em 2016, ele vai ter participado de uma Olimpíada, de um Campeonato Mundial, de uma Copa América. A ideia é essa, mas é óbvio, como ele nunca participou, se ele for bem, o bem que eu digo não é ganhar título, mas se ele for bem, conduzir bem, a tendência é ele ficar até 2016. Olha, gente, a Isiane, ela não é um problema para a Seleção Brasileira, ela é uma solução. Então, a Isiane não tem mais absolutamente nada a ver nas decisões nossas. Nunca teve. A Isiane é uma grande jogadora, a Isiane é uma pessoa super dócil, a gente se dá super bem, todo esse tempo que nós estamos na Seleção Brasileira, ela nunca deu um problema, esse assunto já está encerrado. A Isiane é uma pessoa super dócil, e aí